Sabe que eu tô tomando um remédio que tem esse mito, né? Que deixa o cara brocha, né? Que é o finasterida. Que é um efeito que dá em pouquíssimas pessoas e não é nem brocha. Ele bate na libido. Tem alguns efeitos colaterais que ele baixa a libido. Tu vai virando uma tia. Tu vai virando uma senhora. A tia dos gatos. Isso é uma coisa que tá rolando muito com as vacinas, né? A vacina foi feita agora. Um monte de vacina foi feita. O gosto de vacina. E aí começou a vacina e os caras, não, essa vacina pode causar não sei o que. Essa vacina não sei o que. Deu dois casos lá na não sei aonde. Na Somália. Qualquer medicamento pode dar qualquer coisa. Se tu leu a bula do paracetamol, tu já não toma. Tu não toma um paracetamol mais. Paracetamol tem uma das coisas que assim, pode pegar a bula do paracetamol. Abre aí. Bula. Vem ali. Bula. Tem uma das coisas que assim, é vontade de fazer no teu... Tem. Tem uma vontade. Aparece ali com os dois dedos. Ou raro, raro, raríssimo. Mas pode ser um paracetamol. Esses remédios são os mais leves. Mais leves. Paracetamol, mais leves. Mas é que certamente tem uma coisa no paracetamol que em 0,001% de chance tu pode... Exatamente. É, ter vontade de... Isso, de ficar com pessoas do mesmo sexo, entendeu? E o Dorflex. O Dorflex é fraco. Por que que de pirona só vende no Brasil? Ah, porque eu tentei comprar de pirona agora lá nos Estados Unidos, não consegui. Claro, porque é proibido, não vende lá. Mas eu descobri isso lá. E é um remédio leve. E de pirona é leve. É tranquilo, né, Basile? É tranquilo. Basile tá morando onde eu era? Tô morando em casa. E aquele cara que dirigiu um carro de vocês? O tio da van foi embora. Foi embora pra onde? Foi embora. Saiu de van. Sabe que essa coisa da pandemia foi muito perigosa? Ele não tinha mais o transporte pra livrar. Ele não fez essas entregas do Mercado Livre aí, porque tem várias... Nesse tempo, quando eu comprei o meu videogame, o meu Playstation, ano passado, o cara que foi me entregar, me entregou com uma van escolar. E aí eu perguntei, tá, mas e aí, tia? Dele, não, é que a gente não tá com a escola, né? Então a gente tá usando a van aí pra fazer entrega. Aí se cadastra como entregador do Mercado Livre, claro. Vai te esquema. E aí usa. Mas o Basile se ferrou, né, Basile? Eu me lembro que lá no início da pandemia tu já tava com um problema, porque o Jairinho tava em... Como é que é dano o Jairinho, hein? Jairinho. Sim, o Jairinho. Jairinho. Ele tá bem? Ele não tanto. Ele tá... Mas ele tá respirando ainda, tá? Respira ainda. Mas não conversa, não fala. Não fala, não conversa. Vocês tão no apartamento ainda lá? Casa. Tô numa casa agora? Casa. Pô, é bom, tem mais espaço, né? Isso. Tem banheiro, tem... Não tem banheiro. É uma casa sem banheiro. É uma casa sem banheiro. Tá, mas tem quartos. Por isso que é da barata. Ou é só um troço, assim, um cimento de quadrado, cimento... Quatro quartos, cozinha, sala, sem banheiro. Tipo, vocês fazem as necessidades aonde? Tá, mano, no chão, na rua, num buraco. Tem ralo grande. E aí caga no ralo. Não, vai entupir o ralo, cara. O Jairinho caga nas calças. E vocês limpam? Eu já tô acostumado. Não com tanta frequência como precisava. Com qual frequência vocês limpam o Jairinho? De três em três. De três em três dias? E ele caga de três em três. Três em três dias? Horas. E nós limpamos de três em três dias. Ah, ele caga de três em três horas. Ele faz cocô oito vezes por dia. Isso. Então, você... Mas às vezes é só um caldinho. É só um caldinho. Então, mas ele não consegue se controlar? Como? Não, mas não sei. Ele não segura? Ele é a mesma coisa que um grampeador. Ah, é? Em cima da mesa. Curador de folha. Ele tá que nem um objeto inanimado. Um objeto. Já teve essa conversa do Basílio com o Paulista? Paulista, tu conhece o Basílio? Exatamente. Claro, com o oficínio também. A gente trabalhou onde? Juntos anos. Na fundação. Eu era professor. O Lima Duat. Fazia a fundação lá. Fiz de tudo lá. Comecei com estagiário. E fui crescendo, né? Fui de estagiário. Aí depois passei de limpador de... Quanto tempo ficou lá? Fiquei três meses apenas. E por que foi demitido? Porque eu tive um caso com uma paciência. Isso. E o pessoal lá não via com bons olhos. Com a Ana. A Anã. Exatamente. Ela tava lá. Ela era paciência, né? E o pessoal não via com bons olhos. Essa coisa de romance de trabalho. Então foi um preconceito. Não podia ficar com uma Anã. Eu tava apaixonado por ela. A gente fez, mas o pessoal desculpa. Mas não era puninha. Não era Anã puninha. Ela tinha um pouquinho mais, né? Ela era 75 centavos. Ela não era um real completo. Uma moeda. Mas ela também não era 50. Ela era um pouquinho maior. Ela era como se fosse o rapaz do The Voice Kids. A tua relação... Ela tinha a puncieza. Nós conhecemos ali. Tá, mas ela continua intacta. A Anã? Não. A Anã morreu num acidente de carro. A Anã. Ah, é? É, foram fazer... Sem a cadeirinha. Não, botaram ela no porta-luva por causa da Blitz. E aí esqueceram de tirar e ela sufocou ali. Isso. Terrível história. Isso é uma morte. Muito ruim, né? Porta-luva do Galax. Acho que o pior jeito de você morrer é você morrer sufocado ou queimado.